Ela sabe que eu não presto, mas vem me procurar Sabe que amor a noite eu tenho pra te dar Várias bebidas, várias mulher Dinheiro na mão e ela não sai do meu pé Ela sabe que eu não presto, mas vem me procurar Sabe que amor a noite eu tenho pra te dar Várias bebidas, várias mulher Dinheiro na mão e ela não sai do meu pé Ela sabe que eu não presto, mas vem me procurar Sabe que amor a noite eu tenho pra te dar Várias bebidas, várias mulher Dinheiro na mão e ela não sai do meu pé Passou com meu style e ela as olhou O vale night valem, mas em meu colchão Mais putaria fortalece o coração Os graves batem e ela não esquece E meu colchão coleciona um safadete Pra acordar pega logo o do bom No colarim várias marcas de batom E é assim que desejo todo dia Nasce tarado e titaro com tequila Viver assim somente para com dor Os magnata daqui usa de um drum E nas festinha elas querem colar Saem na mídia pra ir a caviar Vou tá de nave, pode chegar aqui Refri a entrada para me seguir Passou a imagem de um cara social Meio vagabundo, mas profissional Destaca sim, enlouquece qualquer gata Que vai curtir cinema em minha embalada O meu gingado, ela se derrete E meu cartão, tratamento agradece Já tô em casa e ela quer subir Se o rebolado faz nego cair Já deixa o frio e de perna bamba Passa tesão, mas com jeito de criança Já é formada, a rima sobe e desce Na sua mente, rapuzão nunca aparece Dançou de príncipe, quer bebê zoar Saí na noite, sem hora pra chegar E seu patrão, sua ficha já marcou Mas muito gata, ele relevou O seu poder é estilo crucial E sua mente, ela é mortal Cola com as pátis, fevereiro Havaí É de iate para divertir É senhor G, fazendo bem diferente Devagar vai conquistando e dominando sua mente Sei que é difícil se controlar comigo Quando pego cê por trás e falo no seu ouvido Quando te jogo na cama, se chamo de piranha Vou tapa na sabunda e faço você morder fronha Pego todas elas no estilo Don Juan Mas não estou com elas no domingo de manhã Só quero curtição, por enquanto pegação Tá difícil uma mina dominar meu coração Tô solto na noite, nas 20 dias Dois tipos pela quem baça Irmão, quem me ouve, minha firma tá lucrando O resto não importa Se não abrir passagem, nós mete o pé na porta Naví no rasante, mulher todo instante Ela sou amante, dinheiro é constante Fazendo coleção de Nike na minha estante Aquisição, a gente tem Não sou MC Guimê, mas conto o plaque de 100 Então pode vim, se entrega e vem Tá lotado meu harem, mas cabe você também Mas cabe você também Ela sabe que eu não presto, mas vem me procurar Sabe que amor a noite eu tenho pra te dar Várias bebidas, várias mulher Dinheiro na moça e ela não cedo meu pé Ela sabe que eu não presto, mas vem me procurar Sabe que amor a noite eu tenho pra te dar Várias bebidas, várias mulher Dinheiro na mão e ela não cedo meu pé Estou arrumado e bem estiloso Chamando a atenção de todos Bem marrendo e bem elegante Bastante atraente pra que elas se encantem Vem, a noite chega com pressa E é quando a farra começa E pra deixar ela mais completa Chama as amiguinhas dela Vem, porque a gente é luxo E você vai ter tudo de bom Então rebola Enquanto o meu som toca Estou prontinho pra essa noitada Eu vou encher a cara Virar a madrugada Com várias gata pelada